Milhares de pessoas devem ir ao cemitério central e o cemitério recanto da saudade para prestarem homenagens aos entes queridos no próximo dia 2 de novembro onde é comemorado o dia de finados. Quem quiser preparar os túmulos para datas nos cemitérios em Paranavaí precisam ficar atentos aos prazos para pinturas, reformas e limpezas a serem realizadas. De acordo com a administração municipal, as construções e pequenas reformas que exigem a utilização de materiais de construção podem ser realizadas até o dia 28. Já a limpeza e a pintura dos túmulos são permitidas até o dia 31. No dia de finados, portanto dia 2 de novembro, os cemitérios estarão abertos para visitação das 6 às 20 horas e neste dia está proibida qualquer reforma ou qualquer melhoria nos túmulos aqui no cemitério central. Construção, nós vamos até dia 28 para terminar todas as construções e pintura, lavagem, essas coisas, nós vamos até dia 31. E todo ano a gente põe esse prazo, né, para o povo limpar os túmulos, limpar as coisas e fazer as construções até 28 para depois não ficar sujando o que a gente está limpando, né. Então dia 28 termina as construções e as lavagens de pintura até dia 31. É importante que os familiares se atentem a isso, aos prazos e se adiantem também, né. Pois é, principalmente a parte das lavagens, porque todo ano aquela coisa das torneiras que abre tudo, não sobe água lá em cima, então o povo antecipa, vem fazer a lavagem principal para depois passar um pano, jogar um balde d'água para não dar aquele tumulto que nem todo ano sempre acontecem esses casos aqui. Tchau! 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 Tchau!